O novo Ford Bronco Sport foi feito para sua próxima aventura. O aplicativo Ford Pass permite partida remota com acionamento do ar-condicionado e destravamento das portas à distância. Tem carregador de celular por indução e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Várias soluções de armazenamento que ajudam a aproveitar o espaço ao máximo. Mesmo com muitas bagagens, o porta-malas permite uma série de diferentes configurações. E praticidade com o vidro traseiro rebatível. Cada detalhe foi desenhado para a aventura. Novo Ford Bronco Sport.